Esse era o Ale, você viu? Seis anos, tinha um monte de foto da hora, cara, falando no aniversário de 90 anos da minha bisavó no microfone, mas esse aqui era o Ale, seis aninhos aqui dentro. E aí, mudei, né? Esse aqui é o Ale, esquece aqui, gente, ó, corta aqui assim, ó. Daqui pra cima só, mudei, né? Bastante dentro desse caminho. E aí, quem lembra disso? Isso aqui é um vídeo de 2014, se você entrar no nosso YouTube, tá até hoje. Eu era um menino, aqui tinha 24, na verdade, a gente tinha começado o canal quando eu tava fazendo quase 23, trabalhando já na operação que eu geria. E aí, a pegada aqui é que a gente mudou muito pra conseguir chegar nisso aqui, que é a nossa foto de ontem, aqui dentro, em cima do palco. Mas a gente não só mudou contratando, não só mudei, cara, ganhando, sim, mais dinheiro hoje, com certeza, do que o Ale de 2014. Já com a Luana, né, aqui, que é o fundo da nossa primeira casa. A gente tinha menos de oito meses de namoro quando a gente comprou a nossa casa. A gente tava comprometido com o que a gente tinha de propósito. Mas aqui eu batia, né? Aqui eu era o cara que, você via meu vídeo, era um revoltadão. Toda hora que mudava o marketplace, eu tava xingando. Toda hora que o mercado mudava, quem lembra daqui, era isso, ali dentro. E aí eu comecei a entender, cara, que esse moleque aqui, ele só ia atrair pra ele pessoas frustradas, que tinham o mesmo sentimento que eu tava colocando dentro do vídeo, ali dentro. E que não era isso a galera que eu queria. Na época, no começo, era, dava audiência, né? Se você entrar e botar golpe, mercado livre no YouTube, tem muito mais audiência do que o como vender no mercado livre. Do que o webinar que a gente fez das mudanças semana passada, que a gente tinha 400 vendedores de 150 mil assistindo. E que já tão valendo as mudanças aqui, né? Aqui dentro. Então esse moleque aqui, ele não ia longe, cara. Ou fazendo isso, né? Não ia longe. E aí a gente começou a mudar, mudar a postura, mudar o caminho. E aí a gente chegou aqui, como a maior empresa de consultoria hoje na América Latina. E sendo o principal parceiro de todos esses caras que estão aqui. Todos eles estão aqui, por quê? Porque eu fechei cada uma dessas cotas que estão aqui. Eu fiz reunião com cada um deles. Quem aprovou a vinda da Via aqui, dentro, foi o Ellison Lemos, que é o diretor do Marketplace, hoje, da Via. Porque eles acreditam em vocês. E aliás, o feedback tá animal, tá? De vocês. A galera tá pirada lá. Que vocês são diferenciados de tudo. De tudo que eles estão vendo esse ano em evento já. E aí continuei. Meu negócio também mudou. 2016, essa daqui era a primeira mudança. Essa hora que a gente saía da casa do meu pai. E eu não queria gastar com prateleira, né? Prateleira de metal é caro pra dedéu, né? Você fala, vou encher e tal. E aí eu comprei um caminhão de caixa do Seasa pra montar. Aí comprei uma lixadeira e um sprayzinho. Aí na metade eu parei de pintar. Falei, não, puta trampo. Não vou fazer mais isso, não. Aí ficou metade pintada. Porque na minha cabeça era, vou jatear, vai ficar bonito. Aí tinha que dar cinco mãos pra caixa ficar branquinha. Não, foda-se. Isso aqui era a garagem, né? Da entrada. Era uma casa. E aqui a gente errou também, sabia? Nesse momento eu fui pra um lugar muito grande. E a gente perdeu a proximidade. Porque em cima a gente tinha salas. E aí eu separei o nosso time. Então quem fazia o marketing já não falava com quem tava no pós-venda. Já não encontrava o cara que tava faturando. E a expedição que antes tava no olho já não tava no olho. E aí a gente errou. E eu voltei atrás. Aí a minha irmã saiu de casa, né? Aí meu pai falou, ó, sua irmã saiu agora. Só tô eu. Porra, já era. Fiz um quarto pro meu pai dentro da cozinha dele. Falei, ó, a casa inteira dali pra frente é minha. Ele falou, ó, só preciso de um ar e uma TV. Ali dentro. E aí a gente foi. Voltamos depois disso. Aqui dentro. E aí? Puxei agora. Últimos seis meses do nosso negócio. Aqui dentro. Tela do Ideres, né? Imanipulável. Eu posto direto pra vocês. E não posso porque eu tenho que provar nada pra vocês não, tá? Posso pra mostrar que o cara que saiu da caixa tá aqui. E eu não preciso provar nada porque a gente gerencia 2,5 bilhões de faturamento hoje. Eu sei muito mais hoje do que eu, além, em 2016, tinha só o seu próprio negócio. A gente pega o detalhe de cada negócio, aprende com isso. Usa pra ajudar o próximo negócio e vai, vai, vai puxando. Tudo isso daí mudou. Porque um dia eu resolvi não caminhar sozinho. E aí eu quero compartilhar com vocês. Em vários momentos, como o Pedro compartilhou ontem, né? Tive um mentor. Olha o bigodão do meu pai aqui, ó. Rapaz! Eu não sei se ele tá aí. Mas olha o bigodão dele. Ali é minha mãe. Minha mãe é falecida desde 2010, né? Então, tá aqui com certeza, presente. Mas e esse sou eu aqui? Zoião. Tipo, parece um capacete, eu acho. Ali dentro. Então, Pedro Quintanilha, que vocês conheceram ontem, né? Volta hoje. Gostaram ontem, né? Do Pedro. O Pedro entrou pra ser um mentor digital, desse mundo digital pra mim. De forma absurda. E hoje não só isso, né? Como família, valores, conceitos também. Então, lá atrás, meu pai começou a me moldar junto com a minha mãe em propósito. Coisas, valores principais que a gente leva até hoje. E negócios e marca. A gente passou a fazer parte do Mastermind do Thiago Negro, do Grupo Primo, né? Junto com o Bruno Perini, Joel Jota e etc. E aqui é um dos encontros que já aconteceu esse ano. E aqui cada um teve um momento. E cada um tem ainda. Porque eu tô com o Pedro há três anos. Agora a gente tá indo pra seis meses já. Caminhando junto com o Grupo Primo. E aí é valorização de marca, conceito. Um grupo crescendo absurdamente. Eles aumentando o funcionário igual a gente. Saindo de 14 pra 90 colaboradores em um ano e meio, praticamente. Então, tudo isso daí eu precisava de alguém que tava passando por isso. Ou que já passou por isso ali dentro. E aí eu fui buscar mais um ponto de ancoragem aqui, nesse momento. E tudo isso é investimento. Nenhum desses é de graça. Exceto meu pai e minha mãe, que na verdade eles investiram em mim, né? E hoje, graças a Deus, eu retributo, hein? E o meu pai como o Red Financeiro, Red Comercial do nosso negócio, caminhando comigo. Topando os meus desafios, ficando sem dormir junto. Mas tudo isso é investimento. Topando os meus desafios, ficando sem dormir junto. We'll be right back. We'll be right back. Obrigado.